A feira do dia 12 de outubro tá pegada pessoal e o ovo já tá acabando, né patrão? Graças a Deus, os meninos já encomendaram aí tudo certo, só tem essas aí pro rapaz pegar. Ainda tem um capoeirazinho ali, isso aí, 22 reais, mas nós ajeitamos o preço aí. E o nosso amigo Roberto, hoje ele veio conhecer a feira. Bom dia, bom dia Campos Salles, bom dia a todos. Pra mim é uma honra e uma satisfação estar presente hoje aqui com o meu amigo, meu irmão Flávio, aqui na feira do ovo de Cachoeirinha. É isso aí, nós estamos aí, o povo tá aí, qualquer coisa, ligue, como tem o ovo, capoeira, a galinha, perua, é desenrolado o ovo. Isso aqui é o ovo do ovo da perua, né? É isso aí, isso aí que desenrola. Passa o contato, patrão. O fone é 819-9497-8542, São Beto do Neopalco. Olha lá, o homem é desenrolado aí. E o meu é 819-9262-2707. Quem quiser comprar tem um ajeitado, né? Tem, tem, nós já sabemos que tem, é só ligar. E agradeço também pelo teu programa aí, que é show de bola. Muita gente liga, compra e o negócio tá desenvolvendo cada vez mais. Tá de parabéns, viu? Quem quiser comprar então, tá aqui, pessoal. Esse é o de capoeira. Esse é o de capoeira legítimo. Pode confiar. Valeu, cara. Qual a média do preço do ovo, patrão, por um dia? 14 reais. E o de codorna? 8 reais. Passa o contato, patrão. 9-82-24-58-84. Pra quem compra a quantidade? Tem uma, tem uma ajeitada. Um ajeitadozinho, né? É, e o ovo é o que não falta por aqui, gente. O sabonete tá pegado ali, ó. Aí o patrão veio comprar um ovinho, um sabonete, né? Sabonete. É o preço do sabonete e... Tá bom, né? O ovo é de primeira. Primeira qualidade. Olha aqui, rapaz. Valeu, meu amigo. Ovo de 10. É, ovo de 10, quanto, sabonete? 10 reais, uma bandeja com 30 ovo, né? Olha aqui, rapaz. 10 reais aqui, gente. É, Rosana Cruz. Até vou ajeitado, né, sabonete? E a Rui? É ajeitado, é de maio. Telefone de contato, sabonete? 8-1-DDD-9-8-9-0-4-33-7-3. Pode ligar. Pode ligar e falar com o produto da limpeza. Sabão neutro. Olha aqui, Brasil. É, a Joelma Rocha está dizendo, haja ovo. Cícero está direto de Sertãozinho. Como é que está o preço, Augusto? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, rapaz? A partir de quanto, hein? 16 reais, o extra e o jumbo. Passa o contato, seu Augusto? 9-6-9-9-4-5-4-6. Para quem compra a quantidade? A mesma coisa. O choro é meu. Não tem ajeitado, não? Não tem ajeitado, não. O choro é meu. Prego batido e ponta virada. Ponta virada. Tá certo, então. Obrigado. E o pessoal está comprando ovo. O seu Augusto tem o ovo de primeira, né, senhora? Com certeza. Só não tem um chorinho com ele, né? É, não pode, né? A ilha, quem sabe, os custos, né? É verdade. O custo de produção é que deve levar em conta, né? Agora, a feira de cachoeira é um feirão. É, a melhor feira da região. O lugar de comprar e de vender, né? Com certeza. Olha aqui o Brasil. E o seu Ademir tem o ovo de primeira, né, seu Ademir? De primeira. Esse aqui é o... É o caipira. Ah, esse aqui é o testado, né? É o testado. Tá de quanto, seu Ademir? Tá de dezoito. Pra quem compra a quantidade? Tem um chorinho. Um ajeitadozinho, né? Um ajeitadozinho. E o camarada que diz a quantidade? É. Tá ficando difícil já. Tá ficando vasqueiro. Vasqueiro meu, caipira. E grana tem tuiana aí, por aí. Mas caipira tá querendo faltar. Mas é por que, seu Ademir? Porque, então, desde isso é... Pra deitar, pra sair pinto, pra vender na loja de ração. Aí tá sem vender o pinto, agora todo mundo tá comprando o pintinho. Porque aí eles vão trocando o plantel, né? É. Aí eles vão trocando o pinto, aí deita e pronto. O ovo se some. Aí o bicho pega e aumenta. E aumenta. Aí quando ninguém tá querendo pinto na loja tão cheia, aí eles... Joga o ovo no mercado. Joga o mercado. Aí fica muito ovo pra vender. E agora tá faltando. Eu quero, então, mandar um abraço lá por mim, de Rio Grande do Norte. Pra Sandro. Agora eu esqueci o nome do outro, né? Eu esqueci, né? Aí já se tornaram clientes, né? Clientes, através de você. Que bom, seu Ademir. Que bom, graças a Deus, né? Passa o telefone, seu Ademir. 9450-8666. Quem quiser comprar, e o senhor tem um depósito também. Minha Gretinha. Minha Gretinha tem o depósito. É Robinho o nome do rapaz, eu lembrei agora. Certo, então um abraço pro Robinho, né? Robinho. E pro Sandro. E quem quiser comprar, pode ligar pra sua Ademir. Agora o ovo tá ficando escasso. Tá. O negócio tá pegando, pessoal. O seu Ademir disse que quem quiser, corra e come logo. Come logo. Obrigado aí, seu Ademir. É, Rosa Maria. A Nena Durão tá descendo e haja ovo. Ei, vai dormir. Vai levar pra lá. Qual a média de preços, Zé? Bom dia. Tem 12, 10, 11, 15 e apoio. Um jeitadozinho, não é, Zé? 9 conto, nós faz. 9, 9. Passa o contato. 9, 9, 49, 0, 1, 0, 9. 10 faz o quê? 9 real, 9. 9 conto aqui, pessoal. Masinho Silva, Edson Paes. O Adailto tá direto de Palhano. E mandar um abraço, Daniel Vasconcelos. O Mano Aldivino disse, haja ovo. Dá pra fazer um omelete, né, pessoal? É, meu querido Mano. O Mano também tá acompanhando a gente. E o Mauro Arruda. E a senhora veio comprar um ovinho também? Bom dia. Bom dia. O preço do Zé Carlos é bom, não é? É bom, o preço do Zé Carlos é bom. Tem um ajeitadozinho, né, senhora? Tem um ajeitadozinho. E o Zé não para, rapaz. Mesmo no feriado. Hoje, dia 12, né, Zé? Feriado nacional, hein? É verdade, é verdade. Mas o trabalho continua. Não pode parar, não, né? É desse jeito que Deus ajuda quem sempre madruga, né, senhora? Então, é verdade. Verdade. E bora comprar, pessoal. É, parabenizando as crianças. Hoje é dia das crianças. E como é bom ser criança, pessoal. Senta o dedo no like, Brasil. Tá aqui, Sataniz. Ele cumpre, ele cumpre.